Você sabia que ao comprar uma passagem aérea, além da garantia de embarcar, você também adquire uma série de direitos? Eles devem ser prestados pelas companhias no caso de atrasos de uma hora e até mesmo se acontecer o cancelamento do voo. Veja só. A viagem pode ser programada com bastante antecedência, mas não impede de ter imprevisto na hora de embarcar. A ANAC estabelece responsabilidade às companhias aéreas quando o avião não decola. Entre essas responsabilidades está a reacomodação do cliente em outro voo, mesmo que seja em outra empresa. Mas se o passageiro tiver que esperar, a obrigação muda de acordo com a necessidade. Pelas regras da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a partir de uma hora depois do prazo previsto, o passageiro tem direito à ligação telefônica para avisar o atraso e acesso à internet. A partir de duas horas, a empresa deve oferecer alimentação. E se a espera durar mais de quatro horas, o passageiro tem direito à acomodação e hospedagem. Caso o atraso ou cancelamento aconteça na mesma cidade em que o passageiro reside, a companhia deve oferecer transporte de ida e volta para o aeroporto. Além da assistência material, o passageiro precisa ser informado sobre as opções de reacomodação em outro voo ou reembolso do valor pago, caso desista de embarcar. A obrigação de remarcação e dizê-lo com o consumidor é integral da companhia. O que o consumidor tem que fazer? Ele tem que permanecer no aeroporto e buscar junto à companhia essa demonstração de que o voo foi cancelado. Muitas das vezes o consumidor sai do aeroporto, volta e depois quer buscar esses valores. É bom você comunicar de imediato à companhia para que ela possa ou que ela seja obrigada a prover esses direitos do consumidor. Em casos de mau tempo ou de período de muito movimento nos aeroportos, como férias e feriados, atrasos e cancelamentos são comuns e por isso o recomendado é sempre bom saber quais são os seus direitos para cobrar diretamente da empresa.